Vejam só, dois ou três governos atrás, no começo do governo Lula, houve abertura de muitos cargos. Então, por exemplo, eu lembro que para a diplomacia, todo ano havia cerca de 20 vagas, 30 vagas. Durante uns dois ou três anos foram concursos com cento e poucas vagas, mais de 100 vagas por ano para a diplomacia. Então, aquilo nunca tinha acontecido. E muita gente entrou. A mesma coisa aconteceu com o Ministério Público do Trabalho. Eu lembro de um concurso que teve, acho, não sei se 140 vagas ou 120 vagas, para um concurso que anualmente tem 20, 30 vagas. Acontecia muito de alguns concursos para magistratura sobrar vaga, inclusive, porque as pessoas não passavam no concurso. Então, na verdade, você não estava nem concorrendo com ninguém, você estava concorrendo consigo mesmo, porque começou a sobrar vagas. Então, veja só, diante desse quadro, o que nós temos são dois tipos de pessoas. Em primeiro lugar, nós temos aquele candidato, que é o mais inexperiente, e ele só vai começar a estudar depois da publicação do edital. Então, isso aí é um vacilo tremendo. Então, esperar publicar o edital para depois começar a estudar. Se for um concurso muito simples, de nível de segundo grau, ou que nem exija segundo grau, não sei, no nível municipal, aí pode até ser que você consiga passar, porque talvez seja apenas uma prova de português, matemática, para provar que a pessoa, sei lá, não é analfabeta, alguma coisa assim. Então, esses concursos bem mais simples. Mas que, às vezes, pagam R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Então, às vezes, para muita gente, isso é valioso. Então, num concurso como esse, pode até ser que você passe estudando depois do edital. Pode até ser. Mas, na grande maioria dos concursos, não. Na grande maioria dos concursos, não. Você não vai passar estudando dois ou três meses. Mas você também não precisa estudar três, quatro, cinco, dez anos. Então, nós temos aí os dois limites. Então, nós temos dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é essa, que só vai começar a estudar depois da publicação do edital. E aí, por que ele faz isso? Por que ele só estuda depois do edital? Porque ele não quer correr o risco, ele não quer correr o risco, de ficar estudando, estudando de forma indefinida, sem o edital publicado, e correr o risco do edital não ser publicado, e, portanto, ele, enfim, não poder fazer a prova. Só que isso não acontece. Porque, na grande maioria das vezes, os editais são publicados. E, de repente, o sujeito para de estudar, porque ele não quis se dedicar durante o tempo necessário até a publicação do edital, e, de repente, depois que ele desiste, o edital é publicado. Então, ele não quer correr esse risco, veja só, ele não quer correr esse risco de desperdiçar o tempo dele de estudo sem saber da publicação do edital, mas corre o pior risco de todos, que é o de não ser aprovado, tá bem? Depois que o edital foi publicado, porque ele parou de estudar, ou não começou a estudar, qualquer coisa assim. E aí nós temos o outro, que é um pouco mais esperto, um pouco mais proativo, que é aquele que vai começar a estudar antes da publicação do edital. Independente de qualquer tipo de expectativa. Ele não sabe se o edital vai ser publicado daqui a um mês, ou daqui a cinco meses, ou daqui a um ano. Ele não sabe. Mas ele já tem essa orientação que fala assim, olha, eu quero ser agente fiscal de rendas da Receita Federal. Eu quero ser agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo. Eu quero ser fiscal do município. Eu quero ser procurador, juiz, analista, técnico, polícia, enfim. O que não falta é concurso público, o que não falta são carreiras diferentes. Então, se você já tem essa orientação, isso é muito importante. Lá no Método Como Estudar, eu tenho um módulo só com orientações para concurseiros. E lá no meu Telegram, eu também publiquei um vídeo com 47 dicas. Está lá no meu Telegram, tá? 47 dicas, está no IGTV também. A Diel, que é analista do TRE. Então, o TRE é um concurso que é recorrente. Sempre é recorrente. Então, tem que começar a estudar. Independente da data, independente de quando vier acontecer, que talvez você não saiba qual será a data. Então, lá no Telegram e nesse vídeo sobre as 47 dicas, eu tenho lá muitas orientações, exatamente, especificamente para o concurseiro, para o concursando. A gente fala concurseiro, mas a expressão mais correta é concursando. E uma das orientações mais importantes é que você defina para qual carreira você vai estudar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, aqueles dois tipos de pessoas. Aquele que só estuda depois do edital e aquele que começa a estudar antes do edital. Mas, para começar a estudar antes do edital, é importante que você já defina uma certa carreira. Porque assim vai acontecer o melhor de todos os mundos possíveis. Você não vai estudar um monte de coisa de forma vaga. Vai estudar de forma pontual, de forma cirúrgica. E a hora que chegar o seu concurso, você está resolvido. As suas chances de aprovação, elas são muito maiores. Então, eu falei que aquele sujeito que espera o edital, ele não quer correr o risco de perder o seu tempo de estudo por causa de um edital que ele não sabe que vai ser publicado ou não. Só que ele corre o risco maior de não ser aprovado. Porque ele está tomando uma atitude que não é a melhor atitude para quem está tentando se preparar para um concurso público. Agora, o sujeito, o candidato, o concursando, que se prepara antecipadamente, independentemente da publicação do edital, esse está correndo sim o risco de não saber exatamente quando será publicado o edital. Mas, por outro lado, o risco dele não ser aprovado é muito menor. Ou seja, as chances dele ser aprovado são muito maiores. Então, saibam que 90% dos candidatos, não vou nem falar candidatos, porque candidato é o cara que está dentro do páreo. Mas, 90%, se não for mais, das pessoas que se inscrevem para fazer um concurso público, elas só começam a estudar depois do edital. Ela é meio São Tomé, né? Ela precisa crer, perdão, ela precisa ver o edital para crer que o concurso vai existir, enfim, para ele fazer a sua inscrição, gastar o seu dinheirinho com a inscrição, e, enfim, entrar dentro da corrida. Mas, na verdade, esse cara não está dentro, digamos, daqueles sujeitos que vão, de fato, ultrapassar a linha de chegada. Por quê? Boa noite, Caetano. Seja bem-vindo. Como passar no mestrado, também tem alguém aqui com esse nome. Como passar no mestrado. Eu tenho um vídeo lá no YouTube também explicando como entrar no mestrado, como conseguir uma bolsa do CNPq, da Capes, da FAPESP, enfim, das instituições de fomento, das fundações de fomento estaduais. Bom, então, é importante, portanto, que você, de alguma forma, essa é uma das orientações mais importantes que eu dou, que você escolha para qual cargo você vai concorrer, para que você estude de forma orientada, e independentemente da publicação do edital. Agora, um edital, ele não surge, assim, abruptamente, por geração espontânea, do nada, não. Antes de um edital ser publicado, há uma série de procedimentos anteriores à publicação do edital. Então, alguns desses jornais do tipo Folha Dirigida, Jornal do Concurso, e outros cursinhos também, PCI Concursos, sites de concursos e tal. Então, essas instituições, essas empresas, que, de alguma forma, também vivem dessa história do concurso público, elas acompanham todos os trâmites que precedem a publicação do edital. Então, um edital nunca vai ser publicado, assim, do nada, da noite para o dia. Não. Alguns desses jornais, eles vão falar, olha, já foi publicada a portaria para se estipular os membros da banca avaliadora ou da comissão organizadora do concurso. Pronto. Então, foi feita uma portaria para organizar o grupo, para formar o grupo, para formar a comissão que vai realizar o concurso. Não é o edital ainda. Não dá nem para saber quanto tempo vai surgir, quanto tempo vai correr da criação dessa comissão, ou da publicação dessa portaria, até o edital. Não dá para saber, porque são essas pessoas que vão fazer o edital agora. Na verdade, o edital vai ser meio que um copia e cola do edital anterior e tal. Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, do momento que se publica essa portaria, ou até mesmo alguns outros procedimentos protocolares anteriores, essas instituições, esses jornais de cursinho, jornais de concurso ou outros cursinhos, já começam a publicar, já começam a antecipar que esse ou aquele concurso vai ocorrer dentro de algum tempo, dentro de alguns meses, ou dentro de um ou dois anos. Percebem? Então, a publicação de um edital nunca é novidade. Nunca é novidade. E, às vezes, essas notícias, elas não são segredo de Estado. Então, às vezes, você conhece lá um juiz que trabalha num tribunal, num tribunal aqui, num tribunal ali, ou num outro, conhece um técnico, um analista, ou algum colega seu que já é servidor, e que ouviu falar que um colega dele faz parte da comissão do próximo concurso. Então, a gente sempre tem notícias que antecedem a publicação do edital. Então, pra quem está acompanhando o concurso de perto, pra quem está acompanhando aquele concurso, por exemplo, alguém falou aqui que quer o TRE, né? Quem foi que falou que quer o TRE? O Adiel, disse que quer o TRE. Então, se você está acompanhando a questão dos concursos do TRE, que é um concurso excelente, né? Seja pra técnico, seja pra analista, você vai ser servidor público federal, eu acho que talvez o técnico comece trabalhando hoje ganhando uns 8 mil reais. Se você tiver graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, você ainda tem alguns acréscimos todo mês. Enfim, estabilidade e paz da vida. Então, se você quer o TRE, você vai acompanhando, vai acompanhando, né? E você vai saber, efetivamente, que dentro de alguns meses o concurso vai acontecer. Então, a publicação de um edital nunca é algo assim abrupto. Nunca é algo completamente novo. Se você acompanha, você vai receber essas informações que antecedem a publicação do edital. Então, é importante isso. Decidir a sua carreira e começar a acompanhar nos sites, nos sites de concursos públicos e tal, as pistas que eles vão dando a respeito da publicação do seu edital. Dentre muitas outras dicas. Mas, o que eu queria falar aqui de mais importante, portanto, é que essa conversa de que os concursos públicos acabaram, isso é mentira. Então, não caia nessa história. Ah, o professor Rubens só está falando isso porque ele tem lá o curso dele, o método como estudar, que é pra concurseiro. Não, não. Na verdade, tudo que eu ensino não é especificamente pro concurseiro. O que eu ensino é para o aprendiz em geral. O que eu ensino é como melhorar o seu processo de aprendizagem. Então, a grande maioria dos meus alunos nem são concurseiros. A grande maioria dos meus alunos são pessoas que simplesmente se inscreveram no meu curso pra quê? Pra aprender a estudar. Pra aprender a estudar pra quê? Pra vida. Pra vida. Isso é o que é o mais importante. É isso que eu gosto de ensinar. Só que as pessoas que estão se preparando pra concurso, elas me encontraram e muitas delas foram muito ajudadas. Tem o testemunho de gente que passou em... Tem um menino que falou assim, Professor Rubens, vendo as suas dicas eu passei em seis universidades particulares e três federais. O outro que passou em três concursos públicos. O outro que foi em primeiro lugar na Petrobras. Então, não estou falando isso aqui só porque eu ensino técnicas de estudo. Não, estou falando isso pra você que está pensando em melhorar a sua vida com um concurso público, com a perspectiva de ser concursado, de ter estabilidade, de ter tranquilidade financeira, isso não tem preço. Eu quero que isso possa ajudar você. Isso possa te fazer mais feliz, mais realizado, ter uma vida mais tranquila e mais serena. Então, essa é que é a grande informação aqui mais importante. Então, não se deixem levar pela boataria de que os concursos públicos acabaram. Inclusive, com a nova PEC, eu entrei lá na nova PEC, que vai ser promulgada aí na semana que vem. Não sei nem se amanhã ou se depois, não tenho certeza. Mas, houve algumas manchetes que os concursos públicos acabaram, nunca mais vai ter concurso público. Não, nada disso. Eu li lá o novo artigo 167-A da Constituição Federal. Então, vão colocar um novo artigo lá. E aí, está dizendo que se... Eu até separei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu apaguei. Eu apaguei aqui. Fechei a aba. Tá. Mas, de qualquer forma, há uma vedação para abertura de novos concursos públicos, caso as despesas da entidade, do município, do Estado, ou da União, ultrapasse o valor de 95% das receitas. Então, a União, o Estado e os municípios estarão vedados de abrir novos concursos públicos, com novos cargos, tá? Que aumentem a despesa, se... Então, existe uma condicional aí, existe um pronome condicional, se, S-E-C, se houver, portanto, a ultrapassagem desse limite dos 95% das despesas em relação às entradas, em relação às receitas. Tá bom? Então, isso faz sentido, né? O Estado, a União, ou o município está gastando mais do que entra, não pode contratar mais gente. Se eu aqui em casa estiver gastando mais do que eu recebo, eu não posso contratar ninguém para trabalhar para mim. Não é? Não posso aumentar minhas despesas. Então, faz sentido, tá? Mas não é uma decisão de que nunca mais vai ter concurso público no Brasil. Tá bom? Então, essa visão apocalíptica, vocês podem... Vocês podem... Ficar tranquilos. Porque, na verdade, como eu já disse, eu ponho minhas duas mãos no fogo por isso, tá? Na verdade, assim que passar essa pandemia, como sempre acontece, aconteceu no governo do Fernando Henrique Cardoso, aconteceu no governo do Lula, aconteceu no governo da Dilma, tá? O Temer não deu tempo de acontecer porque foi muito rápido, né? E vai acontecer ainda nesse governo também, tá? Nós teremos, nós teremos uma... Nós estamos criando agora, tá? Um represamento de vagas, tá? E assim que acabar essa pandemia, nós vamos ter muitos concursos abertos. Muitos concursos abertos. Tá? Bom, e aí... Vem sempre aquela pergunta. Mas, professor Rubens, vale a pena mesmo ser servidor público? Vale a pena. Claro que vale a pena. Eu, efetivamente, só pedi exoneração porque eu tive que resolver um problema familiar, que era tomar conta das coisas da minha família. Aí eu não podia acumular essas duas funções. A função de um cargo público e a administração dos bens da família depois que meu pai faleceu. Tá? Então, eu trabalhava aqui na vara do Tribunal Regional Federal, na vara federal, a 600 metros da minha casa, né? No meu lugar eu trabalhei em Brasília, no Ministério da Integração Nacional, que agora mudou o nome do Ministério da Integração Nacional. Eu não sei qual que é o nome agora. Eu vi esses dias, mas me esqueci. Recebeu um novo nome. Aí saí de lá. Aí depois fui chamado pra trabalhar na vara aqui do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E a vara é 600 metros da minha casa. Do lado de casa, andando pra vara. Às vezes eu de carro também, mas é muito pertinho, tá? E aí aconteceu que meu pai faleceu, eu tive que pedir a generação. Enfim, mas eu sempre fui professor também, então adoro ensinar, adoro dar aula, né? Fui professor na universidade, então a coisa que eu mais gosto de fazer é ensinar e dar aula. Bom, então...